Fala pessoal que me acompanha aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda aqui, não deixe de se inscrever e também comente para que a gente possa cada vez mais trazer vídeos que sejam relevantes de alguma forma na sua vida e na sua profissão. Eu acabei postando um vídeo falando sobre dois drones há poucos dias atrás, sobre o FPV e sobre o R2S. E eu participando de um grupo sobre drones, o qual eu participo no Facebook, me fez entender algo que nós vemos enfrentando no nosso dia a dia. E o mais preocupante é que isso acontece em todas as áreas. A nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de olhar as coisas sem paixão, parece que se extinguiu. Eu observei muitas pessoas criticando a minha opinião pelo simples fato de criticar ou pelo fato que ela não tem o equipamento para fazer essa comparação que eu fiz e isso torna ela intolerante de alguma maneira. Quando eu fiz o vídeo sobre os dois drones, em momento algum eu quis dizer que o drone B ou A ou C era pior ou melhor do que o drone de alguém. O fato de fazer esse comparativo nada mais é do que dizer ó, neste momento o drone R2S é o melhor drone que eu, Márcio, já possuí. É o melhor drone que eu já utilizei. Significa que ele é o melhor do mundo? Não. Inclusive lá no mesmo grupo, eu fui apresentado a um drone Evo, que eu nem conhecia. E eu de fato achei a qualidade de imagem, me parece ser superior aos drones da DJI. E se tu parar para analisar isso, isso é o que acontece diariamente na nossa vida. As pessoas estão vivendo uma fase, um tempo, que elas não têm a capacidade de olhar para o candidato A ou o candidato B ou o presidente A ou o presidente B e fazer análise sem paixão. E acabam não entendendo o quanto isso é prejudicial para a comunidade geral. Ou seja, eu não posso querer o mal do próximo, o mal daquele que está nos governando pelo simples fato de não gostar dele. Ignorante eu, se quiser o mal do presidente A ou B não gostando dele, sabendo que eu moro no mesmo país que ele está administrando, que ele está gerenciando. E essa intolerância, ela partiu para todos os modos da nossa vida. E isso é muito perigoso. Quando eu falo que o DJI Air 2S é melhor do que os outros drones, os quais eu já testei e provei, eu não estou dizendo que este drone é o que você tem que ter. Eu não estou dizendo que este drone é o drone que é melhor que o seu drone. Não, não é isso. A maioria dos comentários e das análises que a gente vê são de pessoas que não possuem o drone para fazer o teste, não têm e talvez nunca terão. O único motivo que ela tem é criar alguma crítica para satisfazer o seu ego interno. Em dizer, não, eu não preciso disso, eu faço o meu trabalho com o que eu tenho. E, óbvio, nós temos que fazer o trabalho com o que nós temos. O que eu quis dizer no vídeo e o que eu entendo do que vem acontecendo no mundo é isso. As pessoas não estão mais tendo a capacidade de análise. Elas não conseguem olhar as coisas de um modo de analisar. Se alguém tiver o Evo 2 para mim testar, eu quero testar. Eu acho que a qualidade do Evo 2 6K é melhor de fato que os DJI. Mas eu não tenho o Evo 2. Eu nem conheço a marca. Por isso não me dá o direito de chegar a dizer Não, drone é DJI e esse Evo não existe. De que maneira que eu vou falar isso se eu não tenho domínio sobre isso? Então, na maioria dos casos, as pessoas fazem de conta que não entendem o que está sendo falado. Mas, na verdade, ela está expondo, querendo pôr para fora algo que está lá dentro dela. Ou seja, eu vou apontar, eu vou julgar porque eu não vou ter, porque eu não posso. Normalmente, ela já diz isso. A grande polêmica é em cima do FPV. Eu não ganhei o FPV de ninguém. Eu acho que as manobras que esse drone faz são muito legais. De fato, é um drone diferenciado. É uma tecnologia muito bacana desse FPV. Quem gosta e quem precisa e quem tem trabalho para manobras de FPV, eu acho que ele vale pela segurança que ele te passa. Mas eu não posso vir aqui e dizer para vocês que as imagens dele é boa porque não é boa. E eu provei isso no vídeo anterior. As imagens desse drone não são boas. Se comparar a esse aqui, então, nós estamos falando de algo com uma escala de 30% a 100% de diferença. Eu vou dizer para vocês que as imagens do Air primeiro, da primeira versão do Mavic Air, é melhor que o FPV. Eu tenho como provar porque, como eu disse, eu já utilizei dos drones. E eu não estou aqui fazendo propaganda para a DJI. Eu utilizo para trabalhar. Se o drone está na minha mão é porque ele está pago, tem trabalho para pagar ele. Então, me dá o direito de dizer que esse drone não presta porque ele foi pago com o dinheiro do meu trabalho. Eu não ganhei de uma marca, eu não fui pago para falar bem desta marca. Esse vídeo, ele fica apenas como uma análise, um desabafo, do quanto as pessoas estão sem capacidade de analisar, sem capacidade de entender o que é dito a elas, né? Nós temos dois lados, o lado A e o lado B. E aí, tu chega num momento que tu vê pessoas que simplesmente ignoram as coisas boas que tem no lado B, que é o voo, as manobras, a segurança que ele tem embarcada, a tecnologia que foi empregada aqui, porque a câmera não presta. Eu não posso negar que ele tem uma tecnologia absurda. Não, não é isso. Só que eu não posso também ser fã, tão fã boy, ao ponto de dizer que a câmera é boa porque não é boa. Tem essas coisas, tem esses detalhes que nós temos que ter a capacidade de entendimento, e é isso que me parece que o mundo perdeu. A capacidade de analisar e de entendimento sobre o que é bom e o que é ruim, independente do nosso gosto pessoal. Nós colocamos a paixão à frente das coisas e isso é o que consome e que nos causa problemas diários na nossa vida particular, na nossa vida religiosa, na nossa vida política. E assim o mundo caminha de mal a pior, aonde eu aponto o defeito no próximo, sem sequer analisar o contexto geral. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que você compactue com o que eu falei, ou pelo menos pense sobre o que eu disse aqui. Nós temos que ter a capacidade e o entendimento de analisar antes de julgar. Te inscreve aqui no canal e deixe o seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Tchau.